Galera, hoje aqui no Minecraft, nossa aventura vai ser muito legal, porque a gente vai viajar pra uma nova dimensão adicionada no nosso jogo, cara. E antes de a gente fazer isso, já quero pedir pra vocês deixarem aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação pra receber todas as aventuras novas. E cara, eu preciso de umas coisas pra ir nessa dimensão. Primeiro, vocês podem ver aqui que eu tenho 14 blocos de diamantes. É o exato número pra eu fazer um item pra gente ir nessa dimensão, cara. Eu podia usar, sim, esses diamantes e tal, pra, sei lá, fazer alguma coisa, armadura, não sei o que. Mas a gente tem que ser mais esperto, cara, porque o lugar que a gente vai tem muito, mas muito mais diamantes. Porque a gente vai pra dimensão dos diamantes, o mundo inteiro feito de diamantes. Tudo é diamante nesse mundo que a gente vai. Só que, cara, pra fazer isso a gente vai ter que construir o portal. E o portal é basicamente o seguinte. A gente vai pegar aqui, a gente vai colocar um diamante aqui, dois diamantes, três diamantes, quatro diamantes. Aí sobe um, dois, três, quatro. Aí sobe aqui um, dois, três, quatro. E aí é só fechar e a gente tá pronto pra ir pra dimensão de diamantes. Só que tem que ativar o portal. Só que antes de ativar o portal, eu preciso pegar madeira. Porque como que a gente vai pegar diamante sem nada que pegue diamante? A gente precisa, no mínimo, de alguma coisa de ferro, né? Então, eu vou fazer uma coisa de ferro, alguma picareta de ferro, pra gente conseguir pegar os diamantes lá naquela dimensão, cara. Porque senão, a gente não vai adiantar nada. A gente vai quebrar com a mão, cara, os diamantes. Os diamantes são minerais, então a gente tem que minerar, assim. A gente tem que quebrar os diamantes. Tem que ter alguma coisa pra quebrar os diamantes. Então, vamos fazer aqui a nossa crafting table. Eu acho que já tem... Ah, tem golem aqui na vila. Uh, é uma boa ideia. Boa, 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 boa. Eu vou fazer aqui, então, um, dois, três. Beleza, peguei os três aqui, as três pedrinhas. E agora, eu só vim aqui, colocar e fazer o machado. Beleza, aí com esse machado... Cadê o golem? Eu tenho que procurar o golem aqui. Cadê o golem? Eu vou pegar aqui, ó. Nossa, tá lá na frente, cara. Deixa eu já pegar madeira aqui, porque eu vou precisar de, pelo menos, aqui. Beleza. Ah, já tinha madeira pra caramba. Mas beleza, beleza, beleza. Não quer demais. Tá, agora, a gente vai... Eu juro que eu tinha visto o golem. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vem cá, golem. Vem aqui. Aí, a gente sobe aqui e espera o golem. Ih, ele nem quer. Vem, golem. Vem. Vem, ele me bateu. Não! Que que foi isso? Golem me deu hit aqui. Não! O que que foi isso, golem? O que eu fiz pra você, meu? Só tirou um tapinha, meu. Caraca! Ele tá... O bicho ficou bravo. Ô, golem. Não! Buguei! Buguei. Nossa, mas aí tá... Tá difícil, hein? É só derrotar... Eu tenho uma missão. Derrotar o golem. Nossa, ele vai subir. Ele vai subir. É óbvio que ele vai subir. Tem que ficar embaixo, golem. Isso. Não! Não vai subir. Vai. Toma essa. Toma essa. Caraca! Ô, golem. Nossa, mas aí é golem. Olha ele. Tá brincando comigo, ele tá. Ah, tem que esperar carregar, senão não vai dar nada. Isso. Aí. Ô, eu errando os batidos no golem. Meu Deus, golem. Isso. Pronto. Finalmente. Um ano depois, a gente conseguiu derrotar o golem. Meu, que golem difícil de derrotar. Até plantar o golem aqui pra nascer mais golem. Nossa. Vamos plantar os golem aqui. Tá, agora. A gente já tem aqui os ferros. E agora a gente vai fazer a nossa picareta de ferro. E aí sim, a gente vai poder pegar os dinamantes. Agora. Eu tenho esse item aqui. Que é a dimensão... O ingote de dimensão de diamante. Que eu nem sei como que... Cara, como que deve fazer isso daqui? Nem sei como faz. Nem sei. Nem sei. Não faço a mínima ideia. Vamos colocar ele aqui. E aí, a gente vai ver o portal se abrindo. Uh, tem vários. É pra gente usar em vários portais. Olha. Ele vai gastando. Posso usar no porco? Não. Ah. É só nos portais de diamante. Tá bom. Já temos aqui agora o nosso portalzinho de diamantinho. Se eu quebrar, ele quebra? É, ele quebra, ele quebra. Então, não vamos quebrar. Vamos lá abrir de novo. E agora sim, a gente vai poder ir pra dimensão... Ah, eu tenho dois ferros aqui. Eu vou fazer espada. Porque vai que eu preciso de espada? E aí, eu já vou ter uma espada pronta aqui. Beleza. Eu vou fazer também. Eu vou pegar umas madeiras. Porque se a gente precisar de crafting table, fazer algum crafting lá dentro, a gente já usa a crafting table aqui. Beleza. Eu vou fazer aqui já, deixar pronto, deixar tudo pronto aqui, porque a gente vai fazer uma viagem pra uma dimensão. Então, a gente tem que estar bem equipado. Vai que tem algum boss de diamante. Nossa, ia ser muito louco um boss de diamante. Mas vamos ver. Vamos ver. Então, é um, é dois, é três e... Entrei. Entrei. Lodinho de terreno. Carregando o terreno. Ih, ih, ih. Meu! Uh! 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 Que massa, cara! Olha isso! Ah, um diamante! Ah, um diamante! Ah, um diamante, cara! Já peguei vários. Já peguei vários. Quero nem saber. Nossa! Mas, caraca, o que é isso? O que é isso? Nossa, esses bichinhos lagados de diamante aqui. Ah, eles atacam também! Nossa, cara! Mas eles são todos lagados. Caraca, essa dimensão é meio lagada mesmo. Olha isso! Pera. Se eu botar no pacífico. Será que eles somem? Ah, eles somem. Tá, deslagou. Tá, esses bichinhos spawnam demais. Então, ele meio que laga o mundo. Ó, se eu deixar... É assim, eu sei que é meio que errado deixar no pacífico. Mas se eles ficarem, o mundo começa a lagar, galerinha. Eu queria derrotar um pra ver o que ele dropa. Será que é diamante? Nossa, ele ataca mesmo. É uns monstros de diamante, cara. É doido. Vem, vem, vem! Vamos derrotar eles, vamos derrotar eles. Vamos derrotar eles. Vai. Vem, vem, vem. Aí, ó. Vai, vai, vai. Vai, vai, sai, 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 sai. Vem. Vem. Nossa, não vale a pena. Se ele dropar só diamante, não vale a pena, cara. Não vale... É, não, deixa quieto, deixa quieto. Pacífico de novo. Vamos. Bota no pacífico, porque a gente vai explorar só o mundo. Olha a água. Que massa. A água virou diamante, cara. A água é feita de diamante. Não, não, não é possível. A água é diamante, galerinha. Nossa. Se a gente pegar um balde, será que a gente consegue pegar essa água? Nossa, eu vou muito pegar um balde de água. Será que tem que fazer um balde de água de diamante? Nossa, tinha madeira aqui. Eu achei que não ia ter madeira e eu ia ter que pegar. Será que se quebrar... Nossa, tá ficando a noite. O que que tem a noite? Será que tem monstros de diamante? Não sei, vamos deixar. Vamos deixar. Eu vou subir aqui. Eu não faço a menor ideia. Será que a árvore também vai caindo e soltando folhas? Ou não? Vamos ver. Vou quebrar aqui. Beleza, quebrei. Vamos quebrar aqui também. Pra ver se a árvore solta as folhas, sei lá. Dá pra plantar essa árvore ou não? Ou é só, tipo... Só a árvore aqui mesmo, e já era? Eu acho que é só isso mesmo. Ah, é só a árvore mesmo. Não dá pra plantar a árvore ou alguma coisa assim. Mas, cara, muito louco, cara. Comenta aí embaixo o que vocês estão achando esse mundo. Eu achei, cara, doideira. Doideira mesmo, porque... Cara, o mundo feito de diamante. É tudo diamante. E ainda tem caverna aqui. Dá pra gente minerar diamante na caverna de diamante. De diamante. Cheio de diamante. Cara, aqui embaixo tem uma caverna. As cavernas embaixo estão normais. É tudo pedra. Tipo, é muito estranho. Não tem muito minério. Não tem variações de minérios. É só pedra. Olha isso. Nossa, cara. Será que tem alguma coisa pra baixo, cara? Ah, eu tô com medo de cavar e cair em algum lugar que não devia cair. Opa, tem ferro. Tá, tem ferro. É bom. Dá pra fazer... O que eu ia fazer? Balde, balde, balde. Eu quero fazer balde, cara. Eu quero fazer balde. Deixa eu pegar aqui a nossa... Aqui. E vamos tentar primeiro fazer balde com diamante. Deu? Não. Tem algum crafting diferente aqui? Dá pra fazer? Tem. Ó, dá pra fazer o... Ah, dá pra fazer esse daqui. Caraca, com diamante stick. Como que eu faço diamante stick? Como que eu faço diamante stick? Tá, com stick. Beleza. Mais um. Eu preciso de um stick. Eu preciso de stick e diamante. Tá, pra fazer diamante stick. Aí, com isso, eu consigo fazer... Ah, deixa eu ver. A nossa picareta. Eu consigo. Consegui fazer a picareta OP de diamante. Uh, 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 uh. Caraca, será que tem armadura OP de diamante também? Que massa, cara. Beleza. Deixa eu ver aqui. O que mais? O que mais que temos? Ah, cara. Eu vou pegar mais diamantes. Eu vou pegar mais diamante, cara. Dá pra fazer a picareta OP. Dá pra fazer... O que mais? Diamante aqui. Já fiz. Já tenho. E é só isso mesmo? Tá. Tá. E agora, cara. Já tenho a picareta OP de diamante aqui. Muito boa. Muito boa mesmo aqui. Ah, é. Fazer o balde. Deixa eu ver aqui. Eu preciso de pedra. Aqui. Ah, já tem. Já tem. Já tem pedra pra caramba. Agora vamos pegar as pedras. Cara, nossa. Duplicou o carvão. O carvão vinha mais, cara. Eu vim... Tô com 10 carvões já. Pera, quebra aqui. Será que ela dá mais? Sei lá. Dá tipo fortuna? Não sei. Vamos deixar aqui. Enquanto isso, eu vou pegando mais pedra. Pra fazer a nossa... Eita. Isso aí é ti. Aqui. Beleza. Agora faz aqui a nossa segunda fornalha. Pra ser mais rápido aqui a fabricação do nosso ferrinho. Aí, beleza. Tá. Agora, a gente tem que... Ai. Meu Deus do céu. Pegar aqui o ferro. E vamos lá. Vamos lá. Espero o ferro esquentar. Espero o ferrinho esquentar. Beleza. Três ferras. E agora a gente vai fazer o nosso balde. Porque eu quero pegar o diamante, cara. Eu quero pegar a água de diamante pra ver o que acontece. Eu quero muito pegar essa água de diamante. Vamos subir aqui. Oh. Pera. Vamos subir aqui. Aí. Nossa. Nossa. Um pack de madeira. Meu Deus do céu. Quanta madeira. Vamos subindo. Vamos subindo. 3, 4. Nossa. É muito boa. Eu acho que é tipo... É tipo uma de netherite, eu acho. Eu acho. Ou não. É 1.5 de ataque. É de ataque. Não sei. Não sei se é melhor que de diamante. Melhor que de diamante é, óbvio. Certeza, né? Mas melhor que tipo de netherite, eu não sei. Não faço a mínima ideia. Não sei. Não fiz essas contas ainda. Mas beleza. Vamos subir aqui. Cara. Ai. Nossa. Eu ia subir com um bloco de diamante. Tá. Beleza. Vamos pegar mais diamantes aqui. Cara. Olha isso, cara. Blocos de diamantes são tipo... É tipo terra aqui nesse jogo. Tinha tipo... É muito doido, cara. Olha isso. Os diamantes são tipo... Os minérios são tipo as gramas. E as terras são tipo os blocos, cara. Que doideira. Que doideira. Tá. Eu peguei vários blocos também. Ó. Vamos tentar encher o balde com água. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cadê? Cadê a água? Cadê a água de diamante? Hum. Tinha aqui. Tinha por aqui. Não tinha? Cadê agora? Tá. O portal tá aqui. Então tem... Tá perto. Tá perto por causa que o portal tá aqui. Ali, ali, ó. Ali? Não. Aqui. Não. Aqui, aqui, aqui. Vamos pegar. Ih, deu. Deu. Ficou bugado. Mas deu. Assim. Espera. Dá pra colocar? Aí, ó. Deu. Ah, eu vou levar. Eu vou levar. Tá bugada a textura? Tá. Mas... O que importa, cara? É água de diamante. Depois que a gente coloca, não fica bugado. Aí, eu testar a picarela pra ver se ela quebra mais rápido o portal, mas... É, o portal não. O coisa, mas não dá nada, não. Vamos entrar no portal aqui e vamos voltar pro mundo normal. Deixa eu tirar do pacífico. Aí. Agora, cara, faz a picarela, a crafting table aqui. Coloca a crafting table. E agora, cara, acabou. Faz tudo de diamante. Espada. Cara, já era, ó. Machado. Ixi, a gente tem diamante infinito, praticamente. Olha isso. Temos... Nossa! É muito diamante. Mas é muito diamante. Faz um monte de chique aqui. Nossa, cara. Acabou. Acabou. Ah, fazer pá. Vamos fazer mais aqui, ó. Fazer as armaduras aqui. Fazer tudo. Ah, capacete. Bota. Ah, peitoral. Tudo aqui. Vamos fazer tudo. Já era. Agora a gente tá full diamante aqui. Cara, que da hora. Vocês gostaram dessa dimensão? Eu amei, cara. Dimensão top. Dimensão de diamante, cara. Hoje é o dia do diamante. Eu já fiz um vídeo. Hoje mesmo eu postei um vídeo de diamante. Essa aqui tem mais um, que é um mundo feito de diamante, cara. Que doideira. O mundo inteiro tudo é feito de diamante, cara. É muito legal. Olha isso. A água de diamante é linda, cara. Linda demais. Eu não sei o que ela dá, mas... Mas é bonita. É a água linda. É a água linda, maravilhosa, de diamante, cara. Olha, esqueleto. Toma a água de diamante. Ah, agora eu tô muito equipado aqui, ó. Full diamante. Full diamante. Cara, quais as chances de um esqueleto estar em cima da aranha? Deve ser muito baixa. Deve ser, tipo, muito baixa mesmo. Mas, galera, é o seguinte. Se vocês gostaram dessa aventura, já sabe. Deixe o like, se inscreve no canal. Comenta aí embaixo o que vocês acharam desse modo. Eu gostei pra caramba. A gente vai indo. Até a próxima. E tchau.